Oi, pessoal! Hoje a Pro vai contar a história Jacarenão. Vamos ouvir? Todo dia, bem cedinho, a Luísa acorda, tira o pijama e veste a roupa. Ela veste a calcinha, veste a calça, veste a meia, veste a camiseta, veste o casaco e veste o jacaré. Jacaré? Jacaré não! Jacaré não é roupa! Jacaré é bicho! Que maluco! De manhã, a Luísa adora brincar. Ela brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca de casinha, brinca de fantoche, de faz de conta e brinca de jacaré. Jacaré? Jacaré não! Jacaré não é brinquedo! Jacaré é bicho, seu doidinho! Na hora do almoço, a Luísa lava a mão, sobe no caldeirão e come um monte de comida. Ela come arroz, feijão, tomate, carne, abóbora, cenoura, milho, espinafre, farofa e come também... Jacaré! Jacaré? Jacaré não é comida! Jacaré é bicho! Que biruta! A tarde, a Luísa vai para a escola. Na mochila, ela leva um lanche, leva um livro, uma calça, um brinquedo, um casaco e também leva um jacaré. Jacaré? Não! Jacaré não é... não vai na mochila! Jacaré é bicho! Que viagem! Na escola, a Luísa faz várias atividades. Ela faz desenho, ela brinca de massinha, faz colagem, faz roda, tem aula de música e também faz... Jacaré? Não! Jacaré não é atividade! Jacaré é bicho! No fim da tarde, o pai da Luísa vai buscar a Luísa na escola. Na frente da escola, ela encontra a mãe do Léo, encontra o pai do Bibi, a babá do Martim e a avó do Jacaré. Jacaré? Não! Jacaré não estuda na escola. Jacaré é bicho! Que sem noção! Quando a Luísa volta para casa, ela toma banho e lava o corpo inteiro. Ela lava o cabelo, lava os braços, lava os cotovelos, lava as barrigas, o umbigo, as costas, o bumbum, as pernas, os joelhos, os pés e também lava o jacaré. Jacaré? Jacaré? Não! Jacaré não é parte do corpo. Jacaré é bicho! Que lelé da cuca! De noite, a Luísa vai para a cama. Na cama da Luísa tem o travesseiro, tem o lençol, tem o cobertor, tem uma naninha para dormir abraçada e tem um... Jacaré? 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 Não! Jacaré não tem na cama. Jacaré é bicho! Que pirado! Depois que a Luísa dorme, ela tem um sonho muito bom. Ela sonha com um rio bem grande e nesse rio tem muita água, tem peixe, tem tartaruga, tem sapo, tem árvore, tem passarinhos, tem um barco, tem um pescador E tem um... Jacaré? Jacaré? Sim! No rio tem jacaré mesmo. E lá é que ele mora. E todo dia o jacaré nada e toma sol junto com a família dele, a dona jacaroa e os seus dois filhinhos, jacaré zoca e jacarezito. Dá tchau para o jacaré, Luísa! Tchau, jacaré! Tchau, tchau, Luísa! Até a próxima! Tchau! E essa foi a nossa história de hoje. Um beijo e tchau para vocês! Até a próxima! E até a próxima!